1, 2, 3 Vem lá Tá bom, Maranhinha, vai pra lá Vai pra lá Essa loirinha Essa loirinha, depois que ela ganhou o concurso Ela ficou mais bonita, não, ficou? Ficou Lembra dela naquele concurso lá do Naquele concurso do Títulos? Ela venceu o ídolo, lembra? Mas o que ela fez com o dinheiro? Você nem gastou o dinheiro todo? Gastou o dinheiro todo? Não, não gastei tudo não Apliquei 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 Já faz quanto tempo você ganhou? Seis anos já, né? Seis anos Gravou quantos discos já, hein, Tarim? Tô no terceiro agora, já Terceiro disco? Já gravou quase 40 músicas? Oi? Já gravou quase 40 músicas? Quase 40... Acho que eu já gravei mais do que isso, viu? Bem mais, porque antes de ídolos eu já cantava já Desde sete anos de idade E qual é a música mais bonita que você cantou até hoje? Olha, uma das que eu mais amo É uma que esteve na novela agora Vem, que é um velho de noiva Era tema principal da novela Ah, era... Que é Over the Rainbow Como é que é o nome? Over the Rainbow Em inglês? É Ah, não, muito engraçado Não, não, vai embora Quem é aquela madrinha que tá lá? Quem? Ah, quem é da novela Uma Rosa com Amor? É a crazy da novela Uma Rosa com Amor Meu bem Você é a Grita? Isso, Silvio Mas você tá muito magra Ai, Silvio, não fala assim Porque quando o meu namorado ver o programa ele vai ficar tão triste Mas o SBT tá te pagando? Tem certeza? Ah, tá meio pagando Você tá ganhando pra comer? Tô, tô comendo E por que você não come? Por que você não come? Tô comendo, Silvio Mas eu preciso dar uma engordadinha, realmente Puxa, é, é uma magra assim Você não vai trabalhar mais em nenhuma novela, não? Ai, Silvio, não fala assim Você tá fazendo novela Uma Rosa com Amor? Tô Você faz o que? O Espinho da Rosa? É, né? Já que eu tô, tô mais pro Espinho do que pra Rosa Você faz a crazy? Eu faço a crazy Você mora com o seu pai, com a sua mãe? Eu moro com a namorada Aliás, você conhece o meu namorado Eu conheço, quem é que eu conheço? Conhece Quem? Eu sou do Belson Quem? Belson Ah, o Belson É, é, meu namorado Nem sei quem é, meu bem Mas você tá muito magra, tá muito magra Tá parecendo um pau de vira-tripa Ai, Silvio Tá magério Acabou comigo, acabou Não tem carbonata com 40 quilos Por aí Não, tô com um pouquinho mais Tem que engordar, mãe Vou engordar, Silvio E quem é aquele outro que tá lá? Éder, ô Éder Aê, Éder Vocês gostaram do Éder?